Eu sou Túlio Fusato, publicitário, trabalho com marketing, sou designer de profissão, mas o que eu gosto de fazer mesmo é tocar uma batera. Eu posso dizer que eu tive duas vidas dentro de uma só vida. Hoje vocês vão conhecer um pouco da minha história. O primeiro contato que eu tive com a bateria, na escola ainda, na escola primária, no ensino fundamental, tinha uma festa lá, era até uma festa junina, e o que acontece? Eu vi aquilo ali funcionando ao vivo, a batera ali, o cara mandando na batera ao vivo, e eu olhei e falei, caramba, poxa, esse som bom, aquela pressão toda do grave, do contrabaixo, eu falei, caramba, pô, não quero tocar violão não, eu quero isso aqui. Túlio talvez tenha sido o melhor baterista com quem eu já toquei. A gente foi conversando sobre rock, sobre outras coisas, e aí ele falou que era baterista, e aí eu falei assim, pô... Falei, como assim, né? Bom, tamo indo direto agora pro ensaio, a banda já tá lá me esperando, já dei um toque lá, já dei uma ligada pro pessoal da técnica, preparar o estúdio, o microfone na batera e tal, a gente tá preparando pro show. Rock'n'roll vai rolar? Rock'n'roll, velho. O ritmo mexe comigo, é uma coisa maravilhosa, eu já tinha isso desde criança, eu já nasci baterista. O melhor lugar do mundo é aqui agora, se aplica ao banquinho da bateria. Eu, quando tô na batera, realmente, eu sou um outro Túlio. Nós estamos com o show fechado lá na Lapa, e, poxa, eu vou ter a oportunidade de apresentar a minha música autoral, Planeta Loucura, que faz parte do meu CD, e vai ter uma surpresa, vai ter uma surpresa. E aí O que é isso? Não deixe de ser sonho Eu perdi as pernas E voltei a tocar Com o amor dos amigos aqui Então, me abonem Olha, aquele dia foi um dia totalmente atípico E parecia que eu sabia que ia acontecer alguma coisa comigo Eu estava trabalhando de frila Porque já tinha perdido o emprego Já estava de cabelo em pé Com contas atrasadas Aquela pessoa difícil Envolvida com outras coisas Com álcool, com drogas E eu estava assim alucinado Tomando os antidepressivos, os calmantes brabos Eu já estava chapado E eu não estava em mim Eu não estava muito bem, não Mas eu tinha que encarar o novo frila A nova tarefa da qual eu me propus Porque eu tinha que correr atrás E lá fui eu E quando eu entrei na estação do metrô Eu senti Assim, o meu ouvido dar um zumbido Apagar, o meu cérebro dar uma rodada E foi quando o trem se aproximou Já freando, muito devagar E eu apaguei Eu apaguei e caí Nos trilhos do metrô O trem passou por cima de mim O que é uma coisa estúpida Uma coisa assim Impossível de conceber E eu fui amputado Fiquei amputado das duas pernas Quer dizer, isso foi um milagre Porque era pra mim estar morto Quando eu cheguei no Hospital Souza Guiar Na minha ficha colocaram lá Suicídio Se atirou aos trilhos do metrô Se projetou aos trilhos do metrô Isso causou um embaraço enorme Pra mim, pra minha família Eu tinha trocentos mil amigos Quando esses amigos souberam Do jeito como eu falei O cara pirou, se suicidou, se jogou lá Cara, todo mundo sumiu Só ficou Meu pai e minha mãe Foi o Jerônimo que me falou De suicídio Então ele já Partindo dessa Premissa que foi isso Então ele Já saiu logo assim Fazendo uma crítica Como quem diz Poxa, não tinha que ter feito isso E etc O maior prazer que ele tinha Era tocar bateria E o cara agora está sem as duas pernas Como é que ele vai sobreviver a isso Tipo, ele não morreu Mas como é que vai ser a vida dele Aqui pra frente Logo que eu acordei Eu comecei a surtar Porque a primeira coisa que eu pensei Foi aqui na bateria Falei Meu Deus Eu estou vivo Como eu vou exercer a minha função de músico Como eu Vou voltar a ser um baterista Um baterista amputado Como? E aquilo começou a dar nó Quer dizer, eu já tinha Já estava vindo de uma situação desesperadora De uma situação Depressiva De uma situação Muito difícil E eu me vi num abismo maior ainda Tipo assim Caramba Eu estava no purgatório Agora fui para o inferno de vez Então eu me vi sem amigos Apenas um amigo apareceu Para me visitar Inconformado com a situação E falou Olha Túlio Você vai voltar a tocar Por ele tocar Bateria Bateria usa a perna Talvez seja um dos instrumentos Até mais difíceis de recuperar Voltar a reabilitar Ia ser um desafio mesmo E aí quando eu saí do hospital Após todo um processo de Recuperação E tudo mais Eu já estava na cadeira de rodas Eu já estava bem Respirando Vivendo a vida normalmente Esse meu amigo Fechou um show Aí me veio essa ideia De Sondar com ele A possibilidade de ele participar desse show O cara fez uma Bolou uma engenhoca Com um pad eletrônico Em que eu tocaria o bumbo E a caixa Na mão Não precisaria Usar As pernas Até porque Eu não tinha também As próteses ainda Eu estava na cadeira de roda Ele se saiu muito bem nesse show Como se nada tivesse acontecido E foi só o primeiro Depois daí O negócio foi indo Normalmente Eu consegui tocar até bem E todo mundo Ficou de cabelo em pé Todo mundo chorou Foi uma coisa Maravilhosa E foi o show de retorno Do Túlio Aos palcos Nessa condição Uma cadeira de rodas Após aquele primeiro show Eu vislumbrei a possibilidade De eu voltar a tocar Isso gerou em mim Um certo furor Tipo Caramba Eu agora Vou botar a perna mecânica Eu vou voltar a tocar Agora ele teria que tocar Com a coxa E é igual Aprender a andar Muito mais Talvez até Muito mais difícil Do que é aprender a andar Eu já tinha As pernas mecânicas Que me foram cedidas Lá pela BBR Eu fui protetizado Pela BBR E eu sentei na bateria Consegui tocar Consegui Dominar O pedal do bombo As outras técnicas Então como ele não tem Esses músculos Do calcanhar E da perna Ele usa Os músculos Da perna De cima Que é muito mais difícil Isso é uma coisa inacreditável Porque isso eu nunca vi Quando eu tinha pernas E eu olhava Uma pessoa Ou numa cadeira de rodas Um cego Porque as eficiências São de diversos tipos Quando eu olhava Eu sentia Algum tipo de compaixão Mas Quando eu me vi Cadeirante Que eu ainda não tinha As próteses Eu senti na carne Preconceito Essa minha amiga Quando eu conheci o Túlio Ela foi totalmente contra Porque ela falava Poxa Que tipo de vida Que você vai levar Com cara desse O cara não trabalha Você não vai poder trabalhar E ia viver em função dele E eu não vejo assim Porque a gente trabalha junta A gente sai junta A gente viaja A gente passeia Vai no cinema Tudo que é possível Ter a acessibilidade Para ele Eu vou Ele adoçou O dele Esqueceu do meu Esqueceu de todos É O espaço urbano Ele não está totalmente Adaptado Não existe ainda Rampas E situações Que você possa Se locomover Com a cadeira de rodas Ou mesmo com a perna mecânica Com segurança Nem a calçada é boa Para a gente A gente acaba rodando É Pelo asfalto Não Se cair num buraco Desse aqui Danou Acabou o teu dia Ele trocou de sapato Para não falar De trocar as pernas Então Ele só que ele anda Um pouquinho mais devagar E continua tocando A bateria Continua cantando E ele para mim Continua sendo a mesma pessoa Caminhando com a prótese É uma outra dinâmica Que rola Você tem que ter O triplo da atenção No caminhar Porque Por exemplo Outro dia eu pisei Numa chapinha de Coca-Cola E o pé Embora seja um pé De titânio De fibra de carbono Esse pé Ele deu uma envergada E eu praticamente Fui no chão A minha rotina É uma rotina Um pouco complexa Porque tem coisas Simples Fáceis de fazer E outras Nem tanto Nenhuma dessas tarefas São Complicadas Elas são A solução Ali A minha mulher Ela não se envolve Com nada O Túlio é uma pessoa Que ele faz quase tudo sozinho Só não pode fazer comida Porque ele já não fazia antes Fazer um test drive aqui Está tudo ok Esse carro tem uma adaptação manual E o câmbio automático Que facilita muito Você não tem A embreagem no pé esquerdo E não necessita trocar e não necessita trocar de marchas Então o que acontece Quando você bota em drive Você tira a mão do acelerador O carro já anda Então você tem no manete Os dois comandos Freio e acelerador Junto Quer dizer O sinal vai abrir E eu vou mostrar pra você Olha aqui Tirou a mão Acelerou O carro anda Tem uma qualidade de vida Uma mobilidade Que quando eu tinha perna Eu nem tinha Porque eu não tinha carro E eu consigo ir nos estúdios Consigo viajar com a Lia Com a minha mulher Quer dizer A vida Mudou bastante A minha qualidade de vida Mudou bastante A superação Ela vem de dentro pra fora Então A parte mental A parte espiritual É tudo Porque a parte física Tem equipamentos Tem muleta Tem andador Tem cadeira de roda Tem perna biônica Você consegue resolver A parte física Agora a parte mental A parte espiritual O teu coração Isso É só trabalho mesmo Feliz campeones Ele é um exemplo De superação Eu acho que Todo mundo que passa Por uma situação dessa Devia saber Do caso dele O cara ficou Amputado Ele não voltaria atrás Não Não voltaria não Nesse processo de perda Eu perdi Um membro Mas eu ganhei Muitas coisas Eu ganhei uma visão De mundo É muito diferente Da que eu tinha Hoje eu sou um outro Túlio Com outro coração Com uma outra cabeça Com outros valores E eu também Pude Dentro desse Desse Período todo Ajudar Irmãos Que perderam Um braço Irmãos que foram Amputados por diabetes Então eu pude ser também O Ilan A alavanca De superação Para outras pessoas Iguais a mim Ou até pior do que eu Então isso me trouxe Sabe Uma amplitude Humana Muito grande Eu sou um outro Túlio Sinceramente falando De coração Às vezes Às vezes a pessoa Faz um probleminha Uma coisa gigante E as pessoas Que tem um problemão Tiram isso de letra Acham que não tem problema É como eu olho Esse meu amigo Túlio Fusato Grande batera Ali é um anjo Que apareceu Na minha vida Nodar sem as pernas Para mim Uma experiência Muito interessante Porque Eu pensei que ia afundar E o contrário O corpo ficou mais leve Eu nadei Bem melhor Obrigado 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 Obrigado